Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? É hora da gente falar sobre O Agente Oculto, novo filme da Netflix que é dirigido pelos irmãos russo de Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato e também Guerra Civil e Soldado Invernal e é estrelado por Ana de Armas, Ryan Gosling, Chris Evans e mais um monte de Jessica Henwick e mais uma galera famosinha aí de filmes de ação, de grandes franquias de super-herói que você conhece também. O filme se chama The Gray Man, em inglês, e fala sobre um condenado por ter feito um crime que acaba virando um agente secreto do governo dos Estados Unidos e está dentro de um grupo que eles chamam de Gray Man, tipo esses caras que andam ali pela área cinza fazendo serviços que os institutos oficiais de espionagem e tudo mais do governo americano não conseguem fazer. E aí ele é interpretado pelo Ryan Gosling, que traz aqui todo o seu carisma e as suas habilidades de ação para um filme, gente, que tenta emular uma série de outros filmes de ação aqui e não me agradou muito para mais uma vez ser aquela tentativa da Netflix de fazer um grande filme, uma grande franquia de ação. É fato que vai virar, porque já foi anunciado um segundo filme e até um spin-off também, então a Netflix não dá ponto sem nó nessas grandes produções, né? Assim como o Alerta Vermelho, por exemplo, com o The Rock e o Ryan Reynolds e a Galgador, ele foi lá, lançou um filme, o filme foi bombardeado pela crítica, teve uma boa audiência, obviamente, mas a gente nunca sabe de verdade qual é a audiência das coisas na Netflix, porque só ela tem acesso aos números, e já anunciou uma sequência em seguida, apesar de, para mim, ser um dos piores filmes do ano passado, e tudo bem, né? Não é porque é um filme ruim que ele não pode ganhar sequência. Mas, deixa aí seus comentários sobre o que você achou de O Agente Oculto. Qual a minha opinião sobre esse filme, gente? Minha expectativa era relativamente alta, eu gosto dos Irmãos Russo e principalmente acho que eles sabem trabalhar a ação, né? Depois de Vingadores Ultimato, eles fizeram aquele filme Cherry com o Tom Holland e eu achei que foi um filme meio termo, né? Tinha boas ideias, mas uma execução não tão boa assim, apesar de um potencial interessante. Tem crítica dele, inclusive, aqui no canal. E, quando chegou esse filme, putz, parecia para mim a receita perfeita para esses caras explodirem fora da Marvel, né? Porque você vai falar, basicamente, sobre espionagem, ação e um toque de comédia ali, porque você tem o Chris Evans como o vilão aqui do negócio, ele é super caricato. Cara, é basicamente replicar muitas das fórmulas que existem ali dentro da Marvel que eles conseguiram consagrar também e trazer para um mundo um pouco mais real. Mas acontece, gente, que o filme, ele sofre muito, acho que principalmente por duas coisas. A primeira delas é uma história que é bem vazia e permeada de vários personagens que nunca chegam no seu potencial de verdade, assim. A personagem da Ana de Armas, por exemplo, que é colocada aqui, ela é uma espiã meio paralela ali, que fica de lado na trama, mas ela nunca tem o carisma suficiente para te agarrar e nem participa de cenas de ação para te impressionar como foi o que ela fez em 007. Do lado do Chris Evans, por exemplo, ele é um vilão super caricato, super debochado, bem bregão, assim, com o bigode, mas as falas exageradas dele e caricatas, como eu disse, eu não acho que transformam ele num personagem inesquecível. E eu acho que o filme inteiro não é inesquecível, na verdade. Ele é super esquecível e é uma pena, porque eu acho que o Ryan Gosling até que acerta o tom aqui do personagem, do protagonista dele, que ele é meio que um Jason Bourne do bem, um Jason Bourne com coração, porque ele tem um senso de humor, ele tem um apego à família, que são os contatos que ele já teve. Ele tenta procurar coisas sobre o seu próprio passado, que na verdade é a instituição, o cara, que é o Billy Bob Thornton, que fez, é colocar ele ali dentro. Ao mesmo tempo, ele é meio que um John Wick, né? Tipo, ele é muito, muito forte, sabe fazer tudo que você imaginar, tipo, quase que um MacGyver, assim, também. E ele tem momentos de comédia que são realmente genuínos, né? O Ryan Gosling tem um senso de... Tem um timing pra comédia que ele é muito bom, num filme que chama Dois Caras Legais, que ele trabalha com o Russell Crowe, e achei muito bem trabalhado essa parte naquele filme, né? Que é do Sean, do diretor do Homem de Ferro 3. Caraca, esqueci o nome dele, mas enfim, o diretor do Homem de Ferro 3. E eu acho que aqui tem alguns momentos que você mostra, putz, vai acontecer, vai ser legal... E nunca tá lá, né? E nunca chega lá. E se os personagens não chegam até esse patamar, o mesmo acontece com as cenas de ação e as sequências de luta que a gente tem aqui. Tudo parece uma replicação de inúmeros filmes que você já viu no cinema e no streaming. Gente, em um mundo que a gente tem John Wick, o 007 do jeito que foi o último, e principalmente Missão Impossível, é difícil você aceitar filmes de ação que são só genéricos. Quer dizer que o Agente Oculto não é legal? Não diverte? Não, ele diverte. Tem cenas engraçadinhas, tem cenas de ação legaizinhas. Mas é tudo inúmero, legalzinho, bonitinho, engraçadinho, impressionantezinho. Não tem nada que exploda a bolha de filmes de ação como o John Wick fez com a breguice das suas falas e a rapidez de todas as suas cenas e a belíssima fotografia e coreografia. Ou que você vê com Missão Impossível em relação às maluquices que o Tom Cruise faz e a composição maravilhosa do McQuarrie em relação à fotografia do filme e até como ele trabalha espaço e ação para a história em si. Tipo, o ambiente e as lutas falam muito mais que os personagens em Missão Impossível. E se você for para o 007, no caso do último, pelo menos na minha opinião, ele consegue fazer um equilíbrio muito bom do espetáculo que é o 007 junto com a questão do próprio personagem que é o interpretado pelo Daniel Craig e o James Bond. Então, eu acho que todos esses têm momentos interessantes, sabe? E aqui ele não chega em nenhum desses... Nada disso, sabe? Acho que os irmãos russo perdem a mão nas cenas de ação porque eles tentam fazer algo maior do que é e soa muito artificial, como aquela cena do trem, por exemplo, dentro da cidade. E quando eles tentam fazer algo de luta, como a primeira grande cena que acontece, eu acho que é em Singapura ou em Hong Kong, cara, me chama muito mais atenção a luz exagerada que existe do que necessariamente a história que eles querem contar ou mesmo as coreografias de luta. Então, acho que é um filme que nunca consegue se diferenciar do mundo de ação que tem que talvez, se fosse lançado há, sei lá, 10, 8 anos atrás, ele seria interessante. Hoje, ele parece só pra mim mais um filme de ação desses 200 outros que a gente tem e fica numa prateleira bem abaixo de outros filmes que a gente já viu de ação. O que é uma pena, porque mesmo com blockbusters caríssimos como esse, me parece que a Netflix continua tendo um desafio muito grande de sair desse negócio genérico, né? Então, eu acho a primeira hora de filme bem complicada de se assistir, por exemplo, 30 minutos ali de filme, porque parece que eu tô vendo, sabe, um repeteco de tudo. Então, é uma pena pra mim, porque eu acho que tem uma boa atuação do Chris Pine, acho que tem uma boa atuação do Ryan Gosling, gosto do Billy Bob Thornton, acho que tem algumas soluções de drone, por exemplo, legais ali, não é nada maluco como a ambulância do Michael Bay, mas em alguns momentos, por exemplo, quando passa pelo hospital e vem pro rosto, assim, das vítimas, quando passa pelo castelo e mostra quem tá lá embaixo, esses momentos legais que eles usam, acho que dá uma agilidade diferente pra narrativa. Porém, no fim das contas, o filme, pra mim, soou bastante genérico. Mas eu quero saber o que você acha de O Agente Oculto, que está agora disponível na Netflix. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!